Segundo informações da Polícia Militar, a equipe do Sargento Tuão, Cabo Cordeiro e Soldado Gagliardi estava patrulhando o bairro quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria vendendo drogas pelo local. De imediato, a equipe foi para a rua indicada e avistou o indivíduo em atitude suspeita, entregando algo para uma outra pessoa. Ao avistar a viatura, ele empreendeu fuga, mas foi detido em uma mata. Em revista ao rapaz, foram localizados 52 reais em dinheiro, 5 pedras de craque e uma porção de maconha. Em busca realizada nas proximidades, foi possível ainda encontrar mais 29 pedras de craque e um tijolo de maconha, pesando aproximadamente meio quilo. O homem de 18 anos recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido à delegacia de Mococa, onde prestou depoimento e ficou detido à disposição da justiça. Mococa, 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 Mococa.